A Urtec, líder mundial no mercado das resinas expansivas, após analisar este caso, verificou a existência de patologias decorrentes de assentamentos diferenciais. Como soluções, propuseram-se duas soluções. A primeira, a Urtec Deep Injection, consiste em realizar uma série de injeções em profundidade, de forma a consolidar o terreno de fundações na zona afetada, evitando assim novos assentamentos. E tem ainda como benefício secundário, melhorar a capacidade deste em absorver possíveis vibrações provenientes de sismos, visto o algarve ser uma zona com alguma atividade sísmica. De seguida, a Floor Lift, para estabilizar e levantar algumas zonas onde o pavimento abateu. Tchau, tchau. 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 Tchau.